Vem seguindo pelo campo de ataque, velha enfiada de bola ali, pela direita, fez o cruzamento, segurou o goleirão tranquilo. Opa! E... Que isso, jovem! E veja que ele cruza, o goleirão ali, Mente Capto, pega a bola, o KVM arranca a bola dele, do goleiro, e chuta pro gol. O juizão descostas não vê nada, ele ainda aponta o gol, lamentavelmente numa garfada mítica, meu povo. Repare no juiz, o juiz está de costas para o lance, a regra é semi-clara, nesse momento, o Meliante ali assalta o time de vermelho, chuta pro gol, os vermelhinhos ficam... Ah, seu filho de uma cadena, Guilherme, Guilherme, fomos roubados, nesse mesmo clima. Você vai lá e clica no vídeo e vai ver, vulga alucinada, o juiz que corre com a tia na casa da tia, corre se põe na casa da avó, ninguém consegue pegar o juiz. Esse juiz é um mito fantástico!